Fala galera, beleza? Com vocês aqui com mais um vídeo aqui para o nosso canal do EFS 22. Galera, antes da gente iniciar e falar aqui para vocês do que se trata este vídeo, sente o dedo no like, se inscreva e fique com a gente, fique no canal. Qualquer dúvida é só notificar a gente que o mais rápido possível a gente está informando a vocês, tirando as dúvidas, esclarecendo também e falando para vocês o que vocês devem fazer ou não fazer. Galera, e aqui no nosso EFS 22, eu sei que quem está acompanhando aí, quem viu em outros vídeos, eu estava tentando comprar uma nova terra, não é isso galera? E aí trabalhando, trabalhando, trabalhando e trabalhando, eu tive que fazer algumas modificações para que eu pudesse conseguir. Que modificações são essas? São lá em configurações. E nas nossas configurações aqui do jogo, foi para que eu conseguisse em um tempo meio que rápido, uma grana extra ou melhor dizendo, eu consegui um resultado do dinheiro mais rápido. Depois eu vou estar trazendo aí para vocês todos os detalhes. Mas antes de tudo, eu quero falar para vocês que eu estou aqui com R$197 mil e a gente gasta muito dinheiro, muito mesmo. mas eu consegui comprar a terra dos sonhos. Consegui comprar aí a terra dos sonhos e funciona mais ou menos assim galera. O que que acontece? Vou estar mostrando para vocês já já ali, todos os detalhes, as terras que eu já tenho. Mas antes que a gente vai chegando lá, já vou conversando aqui com vocês. A gente tem, eu tenho três tratores, tenho essa máquina que está trabalhando, aquele caminhão lá na frente que vocês estão vendo, aquele caminhão ali. E aí, eu tenho aquela terra lá na frente, para vocês observar lá na frente aqui, ó. Lá na frente, lá perto daquele galpão, a terra é minha, depois eu vou estar mostrando para vocês aqui os detalhes. E assim galera, você trabalha, essa soja, eu estou trabalhando só com soja, tá galera? Demora muito tempo para que você consiga colher ela. Então, os tratores que eu tenho são três tratores pequenos, que esses três tratores aí, eles levam muito tempo também para fazer o plantio. Após eu terminar de fazer o plantio, eu vou ter que aguardar de dois a três meses para eu poder fazer a colheta. É isso aí, já vai ter que, você ir em configurações, dar uma acelerada no tempo, para que você consiga uns bons resultados. E tem mais um outro macetezinhos aí, mais umas outras coisinhas que precisa se fazer. E aí, eu consegui o dinheiro, mas eu fiquei pensando, eu compro um trator mais rápido? Porque, de todas as vezes que era para eu comprar um trator, eu comprei sempre alguma terra, não é isso? Comprei umas terras aí. E eu falei assim, ah, será que eu compro um trator mais rápido? Esse trator, ele vai, tipo, trabalhar mais rápido, vai fazer minha produção acelerar, eu acelero no tempo e aí tudo funciona mais rápido. Porque uma coisa influencia a outra, galera, isso é certo. Você comprou a sua terra, então você vai ampliar, você pode crescer o tamanho das suas propriedades, né, comprando outras terras. Mas o fato é, você precisa também investir em um trator que vai trabalhar mais rápido. Por quê? Porque quando esse trator está trabalhando mais rápido, galera, esse trator, ele vai fazer com que você produza em menos tempo, não é isso? E a terra que eu comprei agora, essa terra que eu comprei, ela não tem onde plantar, entendeu? Ela não tem, porque esse mapa que eu estou nessa porção dessa terra é a parte da sede, o meu sonho aqui é a questão da sede, tá bom, galera? É a sede. Então, assim, não tem, né? Então, aqui, já está aqui mostrando para vocês os mapas aqui, o mapa, melhor dizendo, né, mostrar aqui para vocês todos os detalhes. Está vendo essas terras aí, ó, essas azuis? Essas terras azuis aí, elas são minhas. Então, observe aí, todas essas em azul forte é minha. E essa que eu acabei de clicar aqui é a que eu estou pretendendo comprar. E esta aí é a base da minha sede. Eu só posso criar animais nela, eu não posso, assim, só se eu abrir área. Mas eu acho que eu não vou fazer isso para não fazer a colheita, né? Então, assim, eu pretendo colocar o galpão, colocar ali alguns equipamentos para eu criar alguns animais e por aí vai. Então, esse é o detalhe. Eu comprei outra terra, que eu poderia muito bem comprar outra terra, né, para que eu pudesse trabalhar. Mas eu já tenho aquelas outras terras ali, né? Eu tenho uma, duas, três, quatro terras assim por aí em cima. Então, tipo, já tenho aquelas terras. Então, assim, é melhor eu comprar hoje que eu quero fazer meu galpão porque eu não tenho, eu quero montar meu filho. Então, eu comprei aquela terra ali, né? Eu mostrei para vocês agorinha, né? Eu estou aqui com vocês, vocês estão vendo o que eu estou falando. E, né, automaticamente eu vou fazendo todo o processo aqui. Então, eu comprei lá, vocês viram, estou só com 3 mil euros, né? É só o que eu tenho aqui agora no momento. E agora eu vou trabalhar para vender o restante dos grãos para eu continuar produzindo. E aí, galera, o foco agora é o seguinte. O que eu devo colocar primeiro? Um silo, o galpão ou animais? E eu já estou com foco aqui em comprar umas galinhas. Porque tem como criar galinhas e aí eu vou comprar essas galinhas e vou colocá-las. Quais motivos, quais sentidos dessas galinhas? É porque, assim, galera, você está plantando, você está trabalhando para que você venha comprar depois outros equipamentos para a sua sede. E se a gente investir no animal primeiro, enquanto o tempo vai passando, o animal vai rendendo, o animal vai produzindo, tá? E aí, com essa produção desses animais, você vai conseguindo uma grana mais rápida. Porque o meu foco é comprar um trator com mais potência, tá? E é isso aí que eu queria mostrar para vocês, beleza? Então, fique com o vídeo aí, que logo, logo estou voltando com mais informações e novos vídeos. Fui! Fui! E aí 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 Obrigado por assistir.